Do estado seu safado não venha botar teu Pode vir até com milícia mas não vão tomar o queiro Que o bandido é preparado pra borna troca de tiro A KG3 é o melhor, nós tema até lança missa Na favela tu não entra se tenta vai engolir bala No morrão o pau quebrou na força nós joga granada Pra tu subir no queiro só se for fim de blindado Joga o jacaré na pista pra ficar logo pegado Mano G investe o firme nós é o menino de ouro É uns pitbull de raça, é um mais louco que o outro Nós já viu vários amigos partindo desse mundão Morre um e nasce outro pra dar continuação A meta 2020 é ir pra dentro do caô Retomar o que é nosso e a negra o morador Milícia que não tem vez, nós vai executar missão Nós vai voltar pro Antares, jogo, batô e barão Ou então bota a cara que nós mete bala Se sonha com o queiro vocês acordam sem a alma Ou então bota a cara que nós mete bala Se sonha com o queiro vocês acordam sem a alma Esse é o bonde do queiro, é a tropa do Mano G Vai morrer, se fala que é TCP 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 A tropa do F.A. que bota bala pra comer Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP É o Reboleixo, o Mano sapo e o Mano nega baê Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP No Queirola, na força, essa é a tropa do G Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP E aí, meu Mano de GPL do Queiroz Deixa eles tentarem O estado, seu safado, não venha botar teu Pode vir até com milícia, mas não vão tomar o queiro Que o bandido é preparado, brabo na troca de tiro A KG3 é o meiota, nós tema até lança missa Na favela tu não entra, se tenta vai engolir bala No morro, o pau quebrou na força, nós joga granada Pra tu subir no Queiroz, só se for fim de blindado Joga o jacaré na pista, pra ficar logo pegado Mano G, inveja o firme, nós é o menino de ouro É os pitbull de raça, é o mais louco que o outro Nós já viu vários amigos, partindo desse mundão Morre um e nasce outro, pra dar continuação A meta 2020 é ir pra dentro do caô Retomar o que é nosso e alegrar o morado Milícia que não tem vez, nós vai executar missão Nós vai voltar pro Antares, Judo, Bato e Barão Ou então bota a cara, que nós mete bala Se sonha com o queiro, vocês acordam sem a alma Ou então bota a cara, que nós mete bala Se sonha com o queiro, vocês acordam sem a alma Ou então bota a cara, que nós mete bala E aqui bota bala pra comer Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP É o Reboleixo, o mano sapo e o mano negue a baê Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP No queiro ou lá na força, essa é a tropa do G Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP É o Reboleixo, o mano de GPL do Queiro Deixa eles tentarem